E olha, as mães que precisam deixar os filhos com alguém para ir trabalhar podem abandonar o sentimento de culpa, viu? Isso porque uma pesquisa de uma universidade nos Estados Unidos mostra que os filhos de mães que trabalham têm lá suas vantagens no futuro. As mulheres, por exemplo, têm bons cargos e remuneração profissional satisfatória e os homens ajudam mais nas tarefas domésticas. Majorida duro para conciliar o trabalho de fotógrafa com o papel de mãe de dois filhos. Caetano, de dois anos, e Vicente, de nove meses. Deixar as crianças em casa para ir trabalhar já chegou a ser um problema, já que a profissional se sentia culpada. Mas hoje ela consegue enxergar o lado positivo disso. Eles se viram bem, assim, eu vi até que não, porque ele é nenenzinho, né? Mas o Caetano já fala bastante, então ele pede as coisas que ele quer, às vezes ele até pega o que ele quer e vai no banheiro sozinho. Então ele é bem independente e acredito que isso também seja bom para o futuro dele, né? Não vai ser uma criança tão apegada, se ele precisar ficar sem mim com maior tempo, eles vão ficar bem. E o sentimento de culpa pode realmente ser deixado de lado. De acordo com uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos, os filhos de mães que trabalham podem ter muitos benefícios no futuro. O estudo, feito por uma universidade, revelou que as filhas, quando adultas, ganham mais e têm melhores cargos do que aquelas cujas mães ficaram em casa. No caso dos homens, foi comprovado que eles ajudam mais nas tarefas domésticas e passam quase o dobro de horas em família, em comparação com aqueles que tiveram mães donas de casa. A menina vê a mãe trabalhando e entende que ela também vai ter uma carreira, que ela também vai ter uma vida profissional. E o menino, com essas regras e essas responsabilidades que ele já começa a ter desde cedo, ele se torna um adulto muito mais cooperativo. Ainda segundo a especialista, o sentimento de culpa é natural, mas não pode atrapalhar na formação dos filhos. Outro fator importante é estabelecer sempre um tempo de qualidade em família. Quando eu me sinto em extremo débito com o meu filho, eu posso ter dificuldade de pôr limite, de fazer as regras valerem. E isso sim, é muito prejudicial na educação dele. Uma mãe pode trabalhar fora e dedicar um espaço do seu dia e nesse espaço ela dá toda a atenção que uma criança precisa. Não adianta passar 12 horas com uma criança se você não se dedicou a olhar para ela, parar, né? Não é a presença física só que importa, mas é a atenção que é dedicada a ela. E foi justamente por causa dos momentos de qualidade com a família que Silvia se considera vitoriosa na formação dos filhos. A professora, hoje aposentada, nunca se deixou levar pelo sentimento de culpa ao criar Andresa e Marcel. A gente procurava fazer as refeições juntos, à noite quando a gente estava em casa eu perguntava como foi o dia, se tinha atividade, se tinha tarefa, o que tinha que ser feito. Eu sempre preparava provinha para eles quando tinham prova. Andresa se tornou enfermeira e Marcel promotor de justiça. Ambos tentam retribuir o carinho e a dedicação da mãe. A gente via que eles trabalharam, se esforçaram para darmos a melhor educação para a gente. A criança acaba entendendo porque eles sabem que o pai e a mãe estão fora e eles estão na escola. No momento que os pais estão em casa, eles querem a atenção. Então é isso que a minha mãe fazia e é isso que eu tento passar para minhas filhas também. Então é isso que eu estou fazendo.